Outros dois assuntos, uma PEC proposta de emenda constitucional será votada no Senado na próxima terça-feira. Proposição da rede de sustentabilidade, vejam só, propondo a prorrogação dos mandatos. Algo inverossímil, algo inaceitável. Já falamos aqui, o eleitor em 2016 votou para quatro anos, prefeitos e vereadores no Brasil, e não para seis. Se querem coincidência dos mandatos de vereador, presidente da República, vamos fazer as claras, definindo isso antes do voto no escrutínio, na urna eletrônica por parte do eleitor. A expectativa é que o acerto que foi feito entre a Justiça Eleitoral e o Congresso, ainda nessa semana, primeiro turno, 15 de novembro, segundo, 29 do mesmo mês, possa ser honrado. Os senadores não deem essa rateada.